Como estão Siqueira Júnior, MC Gui e Kelly Key, o Brasil ora por esses três aí para que eles melhorem rápido. Vamos ver os estados de saúde dos três atualizações aqui em geral, então roda a vinheta! Bom, esse daqui é o Giro do Marque, aqui eu sempre trago notícias atualizadas. Claro, esse daqui é só um episódio extra para mostrar os estados de saúde desses três famosos. Então, antes de tudo, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias e hoje terá outro vídeo com notícias do dia. Esse daqui é um vídeo breve, só para dar essas informações em especial. Bom, deixa seu like aí, me segue lá no Instagram também, arroba MarqueávelOficial, porque lá a interação é mais imediata com vocês. Eu sempre posto notícias que às vezes eu não posto aqui. Vamos começar então por Siqueira Júnior, eu já falei aqui dele no canal, já falei como ele estaria por conta do vírus, ele foi infectado. O Siqueira se afastou da televisão, ele não está apresentando o alerta nacional e isso era o que a RedeTV temia muito. Isso porque o Siqueira Júnior tem sido talvez o maior atrativo da RedeTV nos últimos tempos. Mas agora foi inevitável, Siqueira Júnior foi infectado pelo vírus, vazou essa foto dele na internet e eu já expliquei para vocês que ele já estava melhorando. Claro, obviamente toda energia positiva enviada para ele ainda é boa, mas tem uma atualização muito boa sobre o estado do Siqueira. Ele esteve junto com a sua família no dia das mães, olha aí essa imagem. Então isso indica muita coisa, quer dizer que o apresentador já está bem melhor e provavelmente já está livre do vírus. Então o Siqueira que era de um grupo de risco e quando ele pegou a doença, muitas pessoas ficaram impressionadas e também apreensivas com a possibilidade dele talvez ser internado, que agora com essa foto aí dá um alívio muito grande. O Siqueira possivelmente estará de volta para a televisão brasileira apresentando o alerta nacional e destruindo na audiência como ele sempre faz. MC Gui, o que aconteceu com o MC Gui? Um garoto jovem, né? E muita gente se surpreendeu ontem com a divulgação dessa imagem do Gui internado. Bom, eu sei que tem muita gente que não gosta do MC Gui por conta das polêmicas que ocorreu com ele, mas gente, calma, é uma vida em jogo, né? Não se pode desejar tanto mal assim para outras pessoas, né? E o Gui, essa foto aí surgiu e muitas especulações aconteceram em torno dele também ter pegado o vírus e estar mal. Mas logo a situação foi explicada pela família e assessoria do funkeiro que estava de quarentena ali fazendo exercícios em casa. Ele não foi infectado de forma alguma e nem qualquer membro da sua família foi. Ao fazer exercícios físicos com seu pai, o Gui se lesionou e acabou tendo que ser levado ao hospital. Isso porque ele ficou sentindo muitas dores e dores que não acabavam, eram incessantes. E aí ele precisou de um atendimento médico, mesmo nesse momento de pandemia que é tão complicado você ir para hospitais. E lá no hospital, o Gui teve que tomar anestesia geral, ou seja, ficou totalmente desacordado e teve que fazer uma ressonância. Isso porque só assim os médicos descobrirão se o Gui precisará ou não de uma cirurgia. Porque pela ressonância que ele fez, dará para identificar se ele rompeu algum músculo. Essa dor incessante é muito comum quando rompem músculos e talvez uma cirurgia de emergência seja realizada. Mas a atualização mais importante é que o Gui não corre riscos. É basicamente uma lesão que geralmente acontece em jogadores de futebol também. E eles sempre passam por cirurgias. Mas vamos ver, não é certo ainda que o Gui precisará de uma cirurgia. Mais informações eu trago aqui para vocês. E Kelly e Key vão falar sobre o estado de saúde dela. Quem viu aí a Kelly e Key, a cantora. Hoje em dia ela não é mais cantora, ela é influenciadora digital, né? Ela está trabalhando com a internet, com os seguidores dela. Bom, a Kelly e Key divulgou que descobriu um câncer. Câncer de pele, porém que já fazia muito tempo que ela teria descoberto que era portadora da doença ali. Mas ela não revelou até agora por questão de não querer mesmo, de sua intimidade. Bom, enquanto Kelly e Key estava em Portugal, residindo por lá, ela descobriu algumas pintas cancerígenas e outras pré-cancerígenas. E ela removeu todas. Porém, ela teve que contar agora ao público que ela estava com câncer de pele por conta de uma cirurgia mais delicada que ela teria que fazer. Na verdade não é algo que oferecia risco para ela, porém que ia surgir uma cicatriz no rosto dela. Bom, os médicos analisaram que aquele que tinha uma lesão aqui nessa parte do rosto, que seria ou pré-cancerígena ou cancerígena, ela não detalhou isso ao certo. E assim ela teria que retirar essa pequena parte da pele do rosto aqui em cima da boca. E assim ela ficaria com uma cicatriz um pouquinho maior do que as outras, ou seja, ela seria mais notável. Então o público que a acompanha, são mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, eles iam perceber aquela lesão e iriam questionar, criar especulações. Então o melhor mesmo era aquele que ia falar o que tinha. E aí ela contou aí uma série de vídeos que ela estava com câncer de pele e que ia fazer essa cirurgia. E ela fez, ela apareceu aí com curativo e tal. E provavelmente quando ela tirar esse curativo vai estar uma cicatriz, não sabemos que tamanho. Mas também, assim, não é nada para se assustar, aquele que está bem, não corre riscos, né? Mas obviamente que é uma situação complicada. E claro, aquele que agora que ela assumiu que contraiu essa doença, ela quer fazer uma série de vídeos, um conteúdo para ajudar as outras pessoas em relação ao câncer de pele. Porque muita gente não sabe, mas é uma doença muito comum. As pessoas tomam sol, às vezes sem protetor solar e acabam, aquele que tem 37 anos, é mãe de 3 filhos, ela é jovem, ela é mãe de 2 crianças pequenas. A mais velha dela é a Suzana, né? Que eu acho que tem 21. É a filha dela com latino, os outros são filhos dela com micro freitas. E assim, você pensa que uma pessoa jovem não vai ter esse tipo de doença que é câncer de pele, mas tem por conta de falta de cuidados às vezes. Claro que às vezes não, às vezes é genético o problema, mas o que intensifica a doença são faltas de cuidado com a pele. E eu acredito que realmente aquele que vai fazer esse trabalho aí vai conscientizar muitas pessoas. E toda conscientização é importante nesses casos para abrir o olho de parte da população e esses começarem a se cuidar em relação aos problemas que estão aí, né? O pessoal ter mais cuidado com a higiene, com o sol mesmo, usar mais protetor solar. Não só quando está aquele sol estralando, mas também quando está o sol mais sereno. Bom, essas daqui foram as três atualizações sobre os estados de saúde desses famosos. Não tem muito o que se desesperar, mas obviamente que o Brasil ora por esses três. E que eles melhorem rapidamente, o Siqueira já está em um estado mais simples. O Gui, nós aguardamos atualizações dele. Vamos ver se ele fará ou não uma cirurgia. E aquele que não sei se terão mais cirurgias para remover outras pintas, mas eu acho que a principal ela já fez, que era essa daí. E foi um sucesso pelo que ela já apresentou nos stories. Bom, foi isso o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, toca no sininho das notificações, deixa seu like aí também, que é muito importante. E me segue lá no Insta, arroba Marqueável Oficial. Mais tarde tem vídeo novo aqui com atualizações do mundo dos famosos em geral. Então fiquem ligados aí no canal. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e falou! Tchau!